Bem-vindo ao mais novo curso de especialização em manicure e pedicure com a Fabi Cardoso. Não importa se você é iniciante ou se já atua na área de manicure há bastante tempo, criamos esse curso para ajudar todas as manicures, com ou sem experiência, a conseguir transformar mãos e pés e conquistar resultados maravilhosos. Imagina só ter uma das manicures mais famosas do Brasil te ensinando tudinho que ela faz no dia a dia para conquistar o coração de clientes, lotar a sua agenda e ainda ter redes sociais com milhares de seguidores. Essa é a oportunidade da sua vida. Neste curso, você terá mais de 10 horas de videoaulas super explicativas, onde a instrutora em manicure Fabi Cardoso vai te pegar pela mão e te ensinar todas as suas técnicas. Esse curso é totalmente novo, agora com aulas mais atualizadas, melhor qualidade de vídeo e maior variedade de materiais e produtos de manicure do que nos cursos anteriores. Eu vou te falar um pouquinho sobre tudo o que você vai aprender neste curso. A Fabi vai ensinar toda a sua metodologia de cutilagem perfeita e detalhada, tanto na mão como no pé, usando dois tipos de alicates diferentes para que você possa escolher qual se adapta melhor à sua mão. Ela vai te ensinar como lixar a unha corretamente e até mesmo como fazer o polimento da forma certa. Te ensinará todo o procedimento de preparação das unhas, usando diferentes produtos, como o repôs e também o amolece. Como esfoliar o pé e também algumas das esmaltações que as clientes mais pedem. E pela primeira vez, e também a maior novidade deste curso, se você se cadastrar ainda hoje, terá acesso a aulas bônus de decoração de unha, onde você irá aprender como fazer um degradê perfeito, decoração francesinha comum, francesinha sorriso, gravatinha e muitos outros bônus que você vai amar. Esse curso está mega completo mesmo! Tem tudo o que você precisa para focar no atendimento de qualidade e se destacar na profissão. Para se cadastrar e garantir a sua vaga, basta clicar no botão que tem aqui abaixo do vídeo para encher com seus dados. Assim que você se cadastrar e o pagamento for confirmado, você receberá acesso imediato às aulas e poderá começar a praticar seus novos aprendizados no conforto da sua casa ou até mesmo no seu espaço de trabalho. O curso pode ser feito a partir do celular, computador ou até da TV com acesso à internet. E olha só, exclusivamente para esta turma, está com valor super acessível, apenas 6 vezes de R$ 10,71 ou à vista com desconto por somente R$ 59,00. Sim, somente R$ 59,00 por tudo isso. E outra vantagem desse curso é que o seu acesso a ele é vitalício, ou seja, para sempre. Você poderá sempre revisar as aulas quantas vezes você quiser. Além disso, ao concluir todas as aulas, você receberá um lindo certificado com seu nome, CNPJ da empresa e assinatura da Fabi Cardoso. Mas olha só, estamos numa promoção de lançamento e não sabemos até quando o curso vai ficar nesse valor. Então, aproveita agora, pois esse valor você recupera apenas de 2 a 3 atendimentos depois do curso. Essa é a oportunidade que você estava esperando para se aperfeiçoar nas melhores técnicas de manicure e pedicure que o Brasil já viu. Se cadastre agora no botão aqui abaixo e garanta sua vaga no valor promocional enquanto ainda dá tempo. Você pode fazer o pagamento com boleto bancário, PIX, inclusive, se você preferir, pode parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito. E olha só, não quero tomar mais do seu tempo, mas para ajudar na sua decisão, vou deixar alguns depoimentos de alunos dos cursos anteriores da Fabi. Veja com seus próprios olhos. Uma aprendizagem maravilhosa, aprendi muitas coisas. Inclusive, uma cutilagem fundinha, onde eu tinha muita dificuldade, sabe? E nesse curso, não só isso a gente aprende. Coisas que, do dia a dia, que a gente achava que já estava se aperfeiçoando, já que na verdade não. A gente aprende muitas coisas, como lixamento, esmaltação, perfeito. Meu nome é Ellen, eu fiz o curso de cutilagem, cutilagem perfeita da Fabi Cardoso. Foi um curso, assim, maravilhoso, não é caro. E eu aprendi mesmo, eu estou me tornando manicure ainda, né? Então, estou em processo. E foi um curso que realmente me ajudou demais, demais, demais. Um curso muito bom. Eu indico mesmo para todo mundo, que a gente aprende de maneira simples e rápida. Fabi, eu só tenho a agradecer a você por estar dando esse presente a gente, manicure iniciante e para os profissionais. Então, abraça essa oportunidade que ela está dando, gente. Não perca seu tempo e corre lá e garanta já o seu. Levanta daí e corre atrás do seu sonho. Nos últimos anos, eu ajudei milhares de manicures. Manicures do Brasil, Portugal, Estados Unidos, entre outros países. Todas elas adoraram o curso e falaram que o curso é simplesmente maravilhoso. E hoje chegou a sua oportunidade. Eu não quero te pressionar, mas pessoas de sucesso tomam decisões rápidas e não perdem oportunidade. Se inscreva agora no curso pelo botão aqui abaixo e não perca tempo e inicie as suas aulas. Venha fazer sucesso na turma de manicures da Fabi. Te aguardo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.